Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBL-ACM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira em tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje, eu quero estar trazendo um tema aqui muito importante, que eu vejo que é algo muito buscado por muitos profissionais de tecnologia, que muitas vezes não sabem como ter esse tipo de resultado, como chegar e ter esse posicionamento dentro do nosso mercado de tecnologia, que é como você ser o melhor dentro da sua área, dentro do seu departamento, dentro da sua organização. Como que isso é possível? Então, eu quero estar trazendo aqui para vocês esse tema aí, de como que você pode realmente ser o melhor ali da sua organização, da área que você atua hoje dentro da área de tecnologia. Então, se você está em busca disso, fique aqui até o final desse vídeo, porque com certeza você vai ter aí vários sites, vários pontos importantes para poder acelerar aí a sua carreira profissional esse ano. A grande verdade, pessoal, é que o nosso mercado de tecnologia existe uma grande competição mesmo entre os melhores vagas, os melhores salários. E muitas vezes, quando você está passando por um processo seletivo, seja um processo seletivo de uma vaga interna, seja um processo seletivo dentro da própria empresa que você está, ou mesmo para uma vaga dentro de outra empresa, você está participando dentro de uma competição. E muitas vezes, aquele cara que vai ser selecionado para aquela vaga é o cara que realmente tem o melhor perfil, aquele cara que se destacou, aquele cara que realmente tem um diferencial. E por que eu quero falar sobre isso? A gente sempre ouviu alguns conselhos ali, durante muitos anos ali, muitas vezes dos seus pais, da sua família, dos seus familiares, falando não se compare com as pessoas. A grande verdade, pessoal, se você quer ser o melhor, isso quer dizer que existe uma competição. Se você quer ser o melhor, existe uma questão da performance. E é legal que, muitas vezes, você se comparar com alguém que está em um nível muito acima, você pode te desmotivar. Mas você comparar, se comparar especificamente com alguém que está no mesmo nível que você, ou no nível próximo a você, isso é muito bom. Isso gera um elemento da competição, onde muitas vezes você vai ver como você pode se destacar. Você vai entender o quanto que você pode, muitas vezes, estar melhorando de uma forma saudável. Então, eu considero que durante a minha carreira, durante vários pontos da minha carreira dentro da área de tecnologia, muitas vezes, eu me comparei com muitas pessoas, sim. E foi um processo muito natural de poder buscar uma evolução, de ter pessoas como referência, e muitas vezes até de atingir alguns objetivos que algumas pessoas que eu me comparava, que eu admirava, não tinham atingido ainda. Então, quando você ouve aquela questão de não se compare com os outros, isso é uma grande balela. Você tem que se comparar, sim. A performance nunca vai acontecer sem comparação. Assim como nas Olimpíadas tem o primeiro, o segundo, o terceiro, na nossa vida, a gente está passando por uma competição constantemente. Essa é que é a grande verdade. Dentro do mercado de tecnologia, quando você está buscando uma vaga de sênior, muitas vezes você vai estar competindo com algumas pessoas que estão do seu lado. E não quer dizer que, porque é uma competição, que você vai sentir ético, que você vai contra os seus princípios, que você não vai respeitar as pessoas. Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você está jogando um jogo e que você pode, muitas vezes, estar à frente de outras pessoas de maneira íntegra, com honestidade, com ética, com respeito e tudo mais. Então, existe, sim, esse elemento competição. E muitas pessoas não conseguem entender por que não estão conseguindo a sua primeira oportunidade. O processo seletivo, independente do tamanho da empresa que seja, vai existir o elemento competição. O processo seletivo, ele vai ser selecionado o melhor candidato. E o melhor candidato, muitas vezes, não é simplesmente aquele que sabe mais comandos, aquele que tecnicamente é o melhor. Não necessariamente. O melhor candidato, muitas vezes, pode ter diversos elementos para poder fazer com que ele seja selecionado para aquela vaga. E que não necessariamente seja apenas um critério. Então, é importante a gente poder pensar nisso. Muitas vezes, a gente está focando simplesmente na parte técnica, 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 só que existem outros elementos que devem ser levados em consideração para que você seja selecionado para aquela vaga especificamente. Então, existem diversos tipos de processo seletivo. Muitas vezes, um concurso público é algo, muitas vezes, mais disputado, é algo mais demorado, é algo que pode realmente ser um pouco mais difícil. Já quando você está passando um processo seletivo dentro de uma empresa privada, hoje você não está falando de um concurso público especificamente, o nível de concorrência é menor. Só que, normalmente, é um ritmo diferente. Você tem maiores salários, uma possibilidade de ganho até maior, mas, normalmente, no cargo público, você tem uma estabilidade maior. Você tem menos riscos ali e menos possibilidade de crescimento. Então, é uma escolha que você precisa fazer, mas o que a gente precisa ter em mente a respeito de um processo seletivo? Só vai ser selecionado melhor. E, muitas vezes, alguns critérios de uma empresa pública são uns, para uma empresa privada são outros, mas você precisa entender o objetivo que você está buscando hoje. Qual é o tipo de resultado que você precisa ter? Quais são os pontos que são avaliados? Qual é a pontuação para cada critério? Muitas vezes, dentro de algumas empresas, existe uma entrevista onde você não tem só a parte técnica, você tem a parte comportamental, você tem vários elementos ali que vão testar ali as suas habilidades a nível de soft skills mesmo para ver se você vai ter uma aprovação ou não. Então, existem vários elementos que precisam ser analisados. E como você pode ser o melhor? Entendendo que a performance só existe por conta da competição, entendendo, de fato, quais são os critérios que são avaliados, entendendo como você pode melhorar cada um deles. Um dos pontos que eu gosto de ressaltar é entendendo quais são os seus pontos fracos. E, muitas vezes, entendendo um ponto fraco seu, vai ser importantíssimo para você entender como você pode estar mais preparado para a sua oportunidade. Então, é fundamental que você realmente tenha esses elementos de entender o que é cobrado e como você pode atender as expectativas. E outro ponto que você precisa ter além da performance, além de entender que existe uma competição, além de entender que você precisa ser melhor a cada dia, você precisa ser um cara consistente. Como você se torna bom num ponto que é cobrado? Seja a parte técnica, seja a parte comportamental, dependendo da vaga, dependendo da habilidade. Sendo consistente, acordando todos os dias e evoluindo. Se você evoluir 1% cada dia, no final do ano, você vai estar realmente muito melhor. E algumas pessoas, muitas vezes, agora no início, têm uma dificuldade muito grande da parte técnica. Tem uma dificuldade onde, muitas vezes, não sabe fazer exatamente nada com relação ao banco de dados, com relação aos projetos e tudo mais. Como que você pode melhorar isso? Acordando todos os dias e praticando, sendo consistente. Então, é bom que você tenha uma boa rotina, que você tenha bons hábitos que vão te levar para o seu objetivo que você está buscando. Outro ponto, principalmente nessa parte técnica, eu poderia falar aqui com vocês. a parte prática. A parte prática, ela é fundamental para quem realmente quer melhorar a sua parte técnica. Você nunca vai ficar bom naquilo que você faz pouco. Se você nunca fez, cara, você vai sentir muitas inseguranças. Como faz para você ficar bom tecnicamente? Cria um laboratório e começa a testar, começa a fazer algo que você nunca fez, começa a aprender com a prática. E conversar com quem já tem resultados que você está buscando, isso acelera demais. Então, por isso que a gente tem feito várias masterclasses que a gente mostra, exemplos práticos, várias imersões, presenciais e online, onde você pode ter dois dias de imersão, cara, entendendo como que é feito, determinadas atividades das grandes empresas e até mesmo mentorias para você entender quais são as estratégias para você conseguir evoluir, para conseguir ter realmente mais resultados. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, como você pode ser melhor na sua área em tecnologia. se você é um cara que trabalha com um banco de dados, como que você pode ser o melhor? Cara, entendendo que a competição sempre vai existir, entendendo quais são os seus pontos fracos, entendendo como que você pode melhorar, entendendo como que você pode se destacar, como que você pode ter um diferencial. Isso que eu sempre busquei dentro da minha carreira e eu recomendo também que você tenha diferencial hoje no mercado para que você consiga se destacar cada vez mais. Beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abenhe as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal do DBLCM. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E é isso, abrime as notificações porque realmente o nosso objetivo aqui é contribuir cada vez mais com a sua carreira profissional. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!